Música Nós interrompemos a programação para informar que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acaba de anunciar que acolheu um pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Você vai ter todos os detalhes logo mais no Jornal Nacional. Então, galera, conseguimos. O tão sonhado pedido de impeachment foi aceito. Valeu a pena tudo o que fizemos, valeu a pena todas as passeatas, os clamores da população e agora está na mão da Câmara dos Deputados abrirem a votação e, com isso, nós podemos levar o processo para o Senado. Você precisa entender um pouquinho mais para poder nos ajudar a retirar a tia do mal do poder. Entenda, a Câmara dos Deputados, ela agora vai somente votar se realmente o processo, ele deve seguir em frente ou não. Nós fizemos dois terços da votação da Câmara. Após isso, o processo vai para o Senado. Por que esse processo foi aceito pelo presidente da Câmara? Ele foi aceito porque foi comprovado o crime de responsabilidade. Entenda que não é porque ela é bandida, que ela cometeu crimes civis, que vão colocar ela para ser pitimada. É o crime de responsabilidade, que é uma atribuição do presidente ser responsável das suas obrigações executivas. Porém, está mais do que provado que essa presidenta aí, ela não está com nada, a população sabe disso. Tem seus defensores, os protetores de bandidos, mas os protetores de bandidos não podem contra a lei. Então, agora, nós precisamos de dois terços da Câmara, mais do que nunca, precisamos da pressão popular. Vamos para cima, que vocês podem conseguir o tão sonhado impeachment. Mas, para isso, o processo após passar pela Câmara vai para o Senado, que também precisará de dois terços dos votos dos senadores. Esse processo, para dar certo, ele precisa muito da sua pressão. Temos 81 senadores, onde 54 terão que votar, no mínimo 54 terão que votar a favor da cassação da presidenta. Claro, quem assume depois vai ser o Michel Temer, que é uma praga também, nós não queremos ele ir lá. Temos que saber se queremos impeachment somente a Dilma ou os dois. Independente disso, o processo começou. Quem faz a votação, quem vai presidir a votação é o presidente do Superior Tribunal de Justiça, né? Ele que vai, o do Supremo, ele que vai presidir no Senado. Porém, os senadores vão debater, vão discutir o assunto. E, ao final, esperamos que o impeachment seja aprovado e, de fato, a senhora presidenta perca o seu poder. Durante o início do processo no Senado, ela ficará sem suas atribuições de presidenta durante 180 dias, onde assume o vice. E, na impossibilidade de assumir o vice, assume o presidente da Câmara. Está uma melequeira da porra. Mas vamos lá, está melhor do que essa mulher no poder.